Música 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 Tchau 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 O que quer que tenha acontecido, aconteceu para o bem O que quer que esteja acontecendo, está acontecendo para o bem O que quer que venha a acontecer, acontecerá para o bem Não tenha arrependimentos pelo passado, não se preocupe com o futuro O presente está acontecendo, quais são as perdas pelas quais você chora O que você trouxe contigo, o que acha que perdeu O que você fez que acha que foi destruído O que é o seu hoje pertenceu ao ontem de alguém E o dia depois de amanhã pertencerá a um ou outro alguém Mudança é a lei do universo Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto